Seguraça! Olá! Rola, que tal? Rola riquíssima. Rola riquíssima, senhora. Aqui sua refeição. Refeição. Querido, deixa eu ver uma coisa. Primeiramente, pega a taça que caiu no chão. Para. Para, senhora. Segundamente, eu não vou te dar nenhuma gorjeta, porque está faltando aí o travesseiro de plumas, as minhas tâmaras tunisianas e a minha água, que eu pedi lá da fonte de... Que que era a catica? Que merda! Que merda tudo isso pra nada! Que porra é essa sua caricata? Calma, calma! Você se vendeu pra essa fofoqueira aí platinada? Calma, Maricone. Já estava esperando você voltar para te explicar. Explicar é meu Ed! Seu babaca! Eu quero as duas fora do meu quarto agora! Calma, Maricone, Maricone. Lembra que você está disputando a sucessão da pension? Lembra? E a dona Jill falou pra gente tratar todos os ótimos e muito bem, principalmente as milionárias. Sim, sim. Mas como que a gente vai saber se ela realmente está milionária? Eu sei, eu sei, eu sei. O cartão dela passou. E as notas de 100 dólares são todas verdadeiras. fi... aaaaago! Eu estou passada, estou chocada. Eu trabalhei a vida inteira para ver a Agnes conquistar uma fortuna através do sugar daddy dela! Querida, trabalha mais um pouco. Quem sabe você consegue adquirir um pouco mais de dinheiro pra, de repente, até comprar esse teu quarto num leilão que eu possa fazer de novo. Não é, meu amigo? Agora ela vai dar uma gorjeta. Eu adoro gorjeta. Só vou dar a gorjeta depois que eu tiver todas as minhas coisas a gosto e contento, tá? Mas, primeiramente, quero que vocês me chamem de senhora. Mais uma senhora veludada. Minha senhora. 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 Tá distoado. Eu quero como se fosse um coral. Senhora. Senhora. Mais agudo. Senhora. Senhora.